Terço de Deus Pai Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, vinde em nosso auxílio, Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quero rezar pela sua intenção, pelo seu pedido de oração e por todos os inscritos no canal As Cinco Pedrinhas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nosso Pai, meu Pai, vós sois verdadeiramente o meu grande Deus. Pai, vós sois nosso Pai, agora e para sempre. Pai, vós sois nosso Pai, agora e para sempre. Pai, vós sois nosso Pai, agora e para sempre. Pai, vós sois nosso Pai, agora e para sempre. Pai, vós sois nosso Pai, agora e para sempre. Pai, vós sois nosso Pai, agora e para sempre. Pai, vós sois nosso Pai, vós sois nosso Pai, como na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nosso Pai, meu Pai, vós sois verdadeiramente o meu grande Deus. Pai, vós sois nosso Pai, agora e para sempre. Pai, vós sois nosso Pai, agora e para sempre. Pai, vós sois nosso Pai, agora e para sempre. Vós sois nosso Pai, agora e para sempre. Pai, vós sois nosso Pai, agora e para sempre. Pai, nós que estás nos céus santificados, seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nosso Pai, meu Pai, vós sois verdadeiramente o meu grande Deus. Vós sois nosso Pai, agora e para sempre. Vós sois nosso Pai, agora e para sempre. Pai, vós sois nosso Pai, agora e para sempre. Pai, vós sois nosso Pai, agora e para sempre. Pai, vós sois nosso Pai, agora e para sempre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nosso Pai, meu Pai, vós sois verdadeiramente o meu grande Deus. Pai, vós sois nosso Pai, agora e para sempre. Pai, vós sois nosso Pai, agora e para sempre. Pai, vós sois nosso Pai, agora e para sempre. Pai, vós sois nosso Pai, agora e para sempre. Pai, vós sois nosso Pai, agora e para sempre. Pai, vós sois nosso Pai, agora e para sempre. Pai, nós que estás nos céus santificados, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Nosso Pai, meu Pai, vós sois verdadeiramente o meu grande Deus Pai, vós sois nosso Pai, agora e para sempre Pai, vós sois nosso Pai, agora e para sempre Pai, vós sois nosso Pai, agora e para sempre Pai, vós sois nosso Pai, agora e para sempre Pai, vós sois nosso Pai, agora e para sempre Agora e para sempre. Pai, vós sois nosso Pai, agora e para sempre. Pai, vós sois nosso Pai, agora e para sempre. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Seja louvado. Faça sua inscrição no canal para receber os novos vídeos. Confira aí na descrição do vídeo a meditação para os cinco mistérios, a contemplação dos cinco mistérios do Terço de Deus Pai. Um abraço e até o nosso próximo encontro de oração.